Olha o balé agora, legal! Agora é o balé! Agora vai! Toda a leveza! A leveza de Ângelo e Bisgui! Irmão, segura aqui pra nós um pouquinho aqui, rapidão! E tem que dar nota, hein? Claro! O entregue é demais! Então vamos lá! Ritmo Olímpico! Um, dois, já! Você fica bem com esse colorante, hein? Gostou? Era o da pepa, lembra? Olha lá, olha lá! Rios, Rios! Olha a cara dos caras, olha a mulher! Oi! Ai, meu Deus! Agora é o desempenho, hein? Olimpíadas do Icrenca, olha lá! Meu Deus do céu! Só rindo, pessoal! Agora! Meu Deus do céu! Qual é a nota? Qual é a nota? Mil! Nota mil! Muito bem! Verdade de ouro! O Icrenca tá lá, você tá rindo! Eu tô gostando que você tá rindo! É assim, né? Já não chega esse país que faz a gente chorar o que é! Tá louco! Domingo é noite, é dia de se divertir, de esquecer dos problemas! Amanhã você põe lá no wall, lá em algum lugar e vê o que tá acontecendo! Segura aí! Segura aí! Calma pra lá, Jinaldo! Vai lá, pessoal! Chega de coisa ruim, vamos dar risada! Olha lá! Vamos dar risada! É isso aí! Eu acho que eu tô ficando bom nisso, sabia? Tá! Olha lá! Olha a leveza! Olha a cara da menina, cara! Olha o biscoito! Meu Deus do céu, vocês não levam de jeito nenhum! Olha a areia aqui, olha lá! Que isso? Olha a areia! Vocês não fazem com a areia! Olha lá! Não me enganam! Olha lá! Ai! Olha lá quem eles fazem aqui! Aí! É assim que é, ó! Bota 10! 10! 10! 10! 10!